Meu nome é Giovanni Borges, eu sou arquiteto da Casa Cor 2015, eu fiz a garagem Renault aqui em Goiás. A garagem é um dos primeiros ambientes da mostra e com isso a gente tem uma conexão muito grande com o exterior. Da rua a gente já consegue visualizar o carro, visualizar o ambiente. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer o projeto da garagem e a Renault ia participar junto, eu procurei saber o que seria o perfil do veículo que a gente ia utilizar aqui. Foi escolhido o Oroch, que é um carro que tem um perfil de aventura, um perfil ligado a esportes, a pessoa que tem um estilo de vida dinâmico, um estilo de vida que ao mesmo tempo que ela está ligada à cidade, que é uma pessoa urbana, ela gosta de fazer, digamos assim, ligeiras escapadas. A gente tem uma proposta da Casa Cor de trazer um pouco de brasilidade. E essa brasilidade, ela também está representada nos tons do ambiente, que a gente tem uma sequência de tons, principalmente pelas almofadas, o sofá, que é azul. Ela está representada pelas madeiras, pelo design brasileiro. As peças também foram pensadas para refletir esse estilo de vida, essa conexão com as viagens. Então a gente tem desde elementos étnicos, indígenas, que vai representar essas viagens que ele pode ter feito. Quando anoitece, a gente consegue perceber também os efeitos de iluminação do espaço. Foi pensada para valorizar os objetos que estão nele, dar destaque às peças design, à vegetação, ao jardim vertical. Durante a Casa Cor, a gente consegue perceber no público visitante, nos comentários, como eles conseguem visualizar o espaço. E esse comentário vem completamente linkado com o carro. Então elas veem o carro, elas conseguem ver um carro com esse perfil de poder. Posso pegar esse carro, sair aqui da garagem e me conectar com a natureza, fazer uma viagem. Para mim, saber que eu ia fazer uma garagem, que eu unir tudo isso, todas essas minhas paixões, foi muito legal. Foi um desafio que eu aceitei de pronto e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Para mim, saber que eu ia fazer uma garagem, 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 que eu ia fazer uma garagem. Tchau, tchau.